Música 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 L'oreille de l'Eternel para ir tomber sur nós. Oh, não, não se fie. Géant! Ou não géant devant l'Eternel das Amé? Ei! Ou mesmo com os soldados campados devant a porta. Então nós mandamos sair de frente a porta. L'Eternel vai entrar. Porte! Eleveu o veneno. Eleveu, Porte Eternel. Que o rei doi faça o na frente. Porte! Eleveu o veneno! Eleveu, Porte Eternel! Que o rei doi faça o na frente. Ei! Ei! Que você? Que você pode ir atrás de nós? Que você pode ir atrás de nós? Que você pode ir atrás de nós? Meu nome de Jesus. Que esse Espírito que nós temos. Meu nome de l'oreille de l'Eternel é tombe no golpe de siado aí a2 opinião. Meu nome de Jesus. Mais um senhor de Deus está. A porta limpa, ele vai abrir, mais não vai sair da fé... A porta limpa, de alance e caos quejam da fé... A porta limpa! A porta limpa, O que você quer dizer, o que você quer dizer? O que você quer dizer, o que você quer dizer? O que você quer dizer, o que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer, o que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer, o que você quer dizer? 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 O que você quer dizer?